É meus amigos, nosso querido Ed já tá batendo na porta aí do Street Fighter 6, ele chega neste próximo dia 27, mais precisamente amanhã E a Capcom já liberou o horário aqui pra nós de quando nós teremos disponibilizado aí essa atualização com o personagem E provavelmente alguns balanceamentos que eles devem trazer para os outros bonecos do game Eu vou trazer essas informações aqui pra vocês e nós vamos aproveitar também pra poder conferir a movie list, né? A lista de comandos completa dos golpes do Ed, pra gente poder ver ali a questão da complexidade dos seus golpes especiais Inclusive já ver alguns combos do personagem e quanto eles causam também de dano ali no oponente, né? Saudações, Delice, sou Caio Nobre, se embora pra mais um conteúdo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema Acesse o nosso site camelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado E confiram também os nossos últimos conteúdos que publicamos aqui no canal relacionados aí a Mortal Kombat 1, Street Fighter 6 e muito mais Beleza, galera? Desça a moralzinha aí pra gente Então, sem mais delongas, bora lá, deixa eu trocar a minha tela aqui Pra que a gente possa dar uma conferida nesse tweet oficial do Street Fighter 6, né? Do perfil oficial do Street Fighter 6 Onde eles comentam sobre essa questão da manutenção e quando ela irá começar barra terminar Vejam só Os servidores passarão por manutenção conforme detalhado abaixo Pedimos desculpas pelo inconveniente, fique ligado para mais atualizações E aqui eles colocaram a questão do tempo de manutenção, né? Como vocês podem ver, o servidor vai entrar em manutenção nesse dia 26 hoje à noite, tá? E aí ele vai terminar a manutenção e eles vão liberar novamente todos os recursos online Incluindo o próprio Edge, Compete e tudo mais, né? A partir do dia 27, que vai ser nessa terça-feira Às 12 horas AM PDT E aí se a gente fizer uma conversão Que eu inclusive até deixei separadinho aqui pra vocês, ó Se a gente fizer essa conversão aqui através do Google Chrome 12 AM PDT, que é o horário que eles colocaram lá pra gente, né? Isso aqui tá dando basicamente 5 horas da manhã Se eu bem me lembro A Aki chegou mais ou menos nesse horário também, cara Eu acho que eles começaram a manutenção no dia anterior E aí na madrugada do dia seguinte, né? Eles liberaram ali, por volta desse horário mesmo 4, 5 horas da manhã O game novamente com os recursos online Incluindo a nova personagem Então creio que deva acontecer a mesma coisa com o nosso querido Edge Então já fica aí a informação pra vocês Eles vão entrar em manutenção hoje à noite Mais tarde um pouquinho E devem liberar novamente o servidor na madrugada dessa terça-feira Beleza, meus amigos? Então é isso E agora a gente vai aproveitar um embalo aqui Pra poder conferir a lista de comandos completa do nosso querido Edge Combos A música também da trilha sonora do personagem, né? Que é tema dele e tal Do canal Rob Coffee Que ele postou esse vídeo aqui ontem E eu tô trazendo aqui pra vocês Pra gente dar essa conferida Então aí, ó Créditos pro nosso querido Rob Coffee Por ter trago esse vídeo aqui Se inscreva lá no canal dele Vem aqui nesse vídeo Deixa um like Comenta aqui também Pra poder dar uma força no trampo do cara Então vamos lá Dar uma conferida nos golpes Do nosso querido Edge Partiu! A trilha sonora, ó Ó, ele mostrando os golpes Os botões médios, fracos e fortes, ó Chute ali Pulando Nossa, mano A trilha Tema do Edge É insana Ó, agora apertando pra baixo Com golpe fraco Médio e forte Tanto soco quanto chute Ó, o Psycho Spark Aí, ó A gente pode ver aqui, ó Esse Psycho Spark Pelo que ele tá mostrando aqui Em termos de comando pra gente Mailou pra frente e soco Ele faz esse carregamento ali Da energia E se a gente aperta pra frente e soco Ele manda o projétil no cara, né? Legal Tá lá, ó Nice Aí deve mostrar versões amplificadas dos golpes aqui também pra gente Ó, o outro Edge ali fazendo a defesa também, ó Aí, ó Golpe amplificado agora também, ó Psycho Spark com Overdrive O OD, como eles falam, né? Nice, mano Caramba, ele engoliu o projeto do Luke ali? Pera aí Ó, beleza Ah, tá, não Ele só absorveu como era de se esperar mesmo Achei que o golpe amplificado tinha absorvido o projeto do Luke Ó, Psycho Uppercut Ah, não Ó o gancho aí do cara, ó Com Psycho Power Ótimo anti-aéreo também, hein? Usou Super Art nível 2 ali Ó, ele já tá mostrando alguns combinhos Reparem na barra de vida do personagem ali na parte de cima, ó Também Que a gente já consegue ver algumas coisinhas Ó, o Psycho Blitz Que ele tá utilizando aí agora Que é aquela saraivada de socos que ele dá normalmente mesmo A versão com Overdrive, eles falam que arranca bastante HP também, né? Dependendo dentro de combas, essas coisas Olha lá, ó A barra de HP do cara indo embora, ó Olha lá Nossa Senhora Ó, Psycho Flicker Você pode segurar o botão pra poder mudar o efeito dele Que é basicamente essas linhas a mais ali Pra poder puxar o oponente pra perto, né? O Psycho Flicker Mano, e comandos bem simples, né? Meio-lo pra frente Meio-lo pra trás E o botão de soco ali Ou chute Ó, o Q-Rush No neutro Tal Pra frente E os dois de chute Pra ele poder dar essa investida pra frente, né? Ah, boa Apertar duas vezes pra frente Quando você estiver carregando um ataque Poder ativar E tem ali também, ó Você apertar durante A primeira metade do Q-Rush Você pode apertar frente e soco Pra poder Ele dá um golpe, né? No meio do caminho Ó, o Backward dele ali também, ó Do Q-Rush Ó, Psycho Knuckle Ué, ele segura O botão de soco ali Hold the button Pra poder mudar o efeito, né? Beleza Pode segurar o botão Pra mudar o efeito Combinaçãozinha legal Parecido com o Q-Rush O Q-Rush O Q-Rush Também tem esse Soco médio Soco forte Dentro das strings dele Ó Médio, médio, chute Forte, soco Também mais um combinho ali dele Interessante Deixa eu voltar aqui pra ele Nossa Ele vai utilizar os golpes Especiais do Edge ali também, cara Ó Boa Médio, médio, soco Boa Ah, nice Isso aí deve ser bem utilizado Dentro de Drive Rush, cara Psycho Storm Que é o super arte Nível 1 dele, né? Show de bola Nossa Que doideira, mano Essa bola Pro Psycho Power Que ele manda Ó Já tirou um combinho ali Com Drive Rush, hein? Mandou o Level 2 Pegou ali Tentou puxar Mas o cara foi mandado Pra longe antes Ó Ele tá tentando encaixar Um combo com o super arte Level 2, ó Esse flickerzinho do Edge, hein, mano? Pra média distância Vai ser uma maravilha Olha o combo, véi Olha o dano Ah, da hora E agora o super arte nível 3 Aí fala que é mais poderoso ali Quando a vitalidade tá a parte de 25% Que é o crítico ao arte, né? O personagem também Nossa, olha esse combo, irmão Olha o combo Olha o dano Caralho, meu irmão Caras, muito legal O gameplay do Edge De verdade, cara Assim, eu curti pra caramba Tudo que eles mostraram até agora E como a gente pôde ver aqui Nesses ataques especiais Que ele tava mostrando, né? Da command list completa do boneco É muito simples, sabe? Você fazer os movimentos dele Os golpes dele e tudo Porque é basicamente Uma combinação de Meio-loa pra frente Com soco, chute Meio-loa pra trás Com soco, chute também, né? Até voltei aqui a tela novamente Com o gameplay do Edge Que tava passando, né? Desse canal Então acho que vai ser Bem de buenas jogar com ele Estão dizendo que ele é bem forte A galera que pôde testar lá na Capcom Cup Já tem algumas impressões iniciais dele Com o tempo que eles puderam Testar o personagem por lá E eles tão dizendo Que o Edge Ele é bem cabuloso, assim, sabe? Ele é bem forte mesmo E eu tô bem curioso Pra poder testar Quando ele chegar amanhã A gente deve ter vídeo aqui Mostrando pra vocês O modo arcade dele completo Inclusive com a historinha dele, né? Que eles devem trazer pro jogo e tal E a gente deve fazer Talvez alguma live aqui também Mostrando o gameplay do personagem, né? Experimentando ele no online E tudo mais Então, basicamente é isso, pessoal Só queria trazer pra vocês mesmo aqui Essa lista de comandos Completos do Edge Com alguns combos E pra gente poder ter noção também Da complexidade dos golpes E a quantidade de dano causada também Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos E novamente eu quero saber de vocês Como que tá a expectativa Pra chegada do Edge Se vocês tão animados aí Pro personagem e tudo Eu vou dar um abraço Comentários de todos E mais uma vez Não se esqueçam do likezão Se inscrevam no canal E ativam o sininho Pra não ter notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos E aí E aí E aí E aí E aí